Olha, vamos agora até o Complexo Unisanta, onde aconteceu a comemoração dos 52 anos do complexo, comemoração do dia dos professores e também a entrega do prédio. Ele não está totalmente equipado, mas o prédio físico foi entregue e leva o nome do nosso ex-prefeito, João Paulo Tavares Papa, que foi aluno da Unisanta também. Maria foi até lá, vamos ver. Música JB, hoje é um dia de muitas comemorações para o Complexo, para a família Santa Cecília, né? Porque Santa Cecília tornou-se uma família e eu aqui com a família Teixeira, com o Marcos, Renata e a Silvia, que alegria, né? Não temos só uma comemoração hoje, né? São várias, né, Silvia? São várias. Hoje é um motivo de festa e de mais comprometimento de toda a Unisanta, porque, na verdade, não é apenas uma estrutura física que está sendo concluída e entregue à comunidade. São novos cursos, atendimentos comunitários, pesquisas ligadas a indústrias, enfim, todo o envolvimento de mais de 52 anos, que mais uma vez está sendo hoje confirmado, reconfirmado. Isso dada a participação de professores, funcionários e alunos. Isso é muito importante, vocês sempre acompanhando, a família sempre junta, super participativa, né? Isso é muito importante, né, Renata? Estar sempre presente. Eu acho isso tão fundamental e tão bonito também. Não, sem dúvida. A inauguração do Prédio Novo é um crescimento da instituição, do complexo, para todos os professores, a equipe, com salas de aula, laboratórios. Um engrandecimento, com a família unida, crescendo junto, participando cada vez mais e criando raízes também, com tanta evolução. E também comemorando o dia dos professores aqui, né, que é um dia tão importante, porque sem eles, o que seria de nós, não é verdade? É verdade, é um dia muito importante na história do Santa Cecília. Se integra o 17º edifício, uma data muito importante, que é a data do dia dos professores. Acho que isso também vem a somar esses investimentos que a Unisanta faz na região, o edifício inteligente, de oito andares, onde vai estar ampliando a clínica de odontologia, de fisioterapia, que atende cerca de dois milhões de atendimentos anuais gratuitos. Então, parabéns à Universidade de Santa Cecília, parabéns à cidade, que ganha esse novo edifício com tecnologia de ponta. E o Complexo Santa Cecília não para de crescer e eu só tenho a dizer a vocês parabéns pelo trabalho e pela dedicação que a gente vê vocês sempre presentes. Isso é muito importante, pessoas participativas realmente. Então, parabéns! JTB, tudo bem? Mais um grande empreendimento aqui na Unisanta. Estamos muito, muito felizes mesmo de fazer essa entrega de uma obra importantíssima, não só para o desenvolvimento das atividades internas aqui da Universidade, mas principalmente também para as ações sociais que nós já desenvolvemos no Santa Cecília. Nas áreas de saúde, na área jurídica, nós teremos um aumento, não só na qualidade dos serviços, como também um aumento dos atendimentos que fazemos aqui nos nossos laboratórios, nas nossas clínicas. Acredito que a partir desse momento, com a entrega da obra, nós estaremos também tendo uma vida, porque até então era uma obra que estava ainda sendo toda ela construída e agora, graças a Deus, nós estamos fazendo com que o nosso 17º edifício seja uma realidade. Então, estamos realizados, orgulhosos e a partir de janeiro de 2014, todas as nossas instalações já estarão em pleno funcionamento, não só para as áreas do mestrado, doutorado, pós-graduação, laboratórios, clínicas, salas ambientes. Então, entendemos que esse será, dentro das exigências atuais, um prédio moderno. JB, estamos aqui num momento especial, não apenas para o Santa Cecília, para a nossa cidade, para toda a região, para o Brasil, a entrega de mais um edifício dessas obras, que representa muito em termos de avanço, não só na área de ensino, de pesquisa, também essa ligação com as empresas, o parque tecnológico e o atendimento à comunidade. São mais de 2 milhões e meio de atendimentos gratuitos que são feitos aqui e mais a possibilidade de estender esses serviços para todos os carentes. É uma forma dos nossos alunos vivenciarem, desde o primeiro ano da escola, essa consciência social. E o edifício que foi projetado por nossos ex-alunos, que são agora professores, e estamos comemorando também o dia do professor, no dia de hoje. Então, estamos entregando as obras, primeiro, para os nossos professores, que deles, com eles, o professor, o funcionário, o aluno deles é feito, o Santa Cecília. Olá, JB! Nós estamos hoje aqui na Universidade de Santa Cecília, participando de uma festa, de uma homenagem mais do que merecida a todos os professores. Professores da Universidade, mas os professores todos que trabalham em Santos, que trabalham no nosso estado, que trabalham para o desenvolvimento do nosso país. Portanto, uma festa mais do que merecida, e que no caso da Universidade de Santa Cecília, representa também mais um passo que essa entidade dá, na sua estrutura, nos seus projetos, nos seus sonhos de futuro. Nós hoje participamos aqui, da entrega, vamos dizer assim, da primeira etapa, de um novo edifício, o edifício que vai abrigar o Parque Tecnológico da Universidade, e esse edifício que foi colocado hoje à disposição de todo o corpo docente da Universidade e da Sociedade Santista de um modo geral. Um momento marcante para Santa Cecília, e um momento fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade. Portanto, um dia duplamente feliz, um dia onde se homenageia os professores, e um dia onde a cidade de Santos tem mais uma grande conquista, que é o espaço de tecnologia da Universidade de Santa Cecília. Música 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 Já está bem